Longe de Ti Nem para mim o mundo é mundo Nem a vida tem valor Nem das fontes suas águas São mais claras e puras As noites são mais escuras e maiores As minhas mágoas Perto de Ti Tudo seria risonho O mundo seria um sonho E maior a felicidade Perto de Ti Tudo seria diferente Quem vive de amor ausente Vai morrendo de saudade Longe de Ti Francamente As rosas são menos belas Fogem do céu as estrelas O mal é mais inclemente Tem mais peso a minha cruz Os ventos não são serenos Até o sol brilha menos E a lua tem menos luz Perto de Ti Tudo seria risonho O mundo seria um sonho E maior a felicidade Perto de Ti Perto de Ti Tudo seria diferente Quem vive de amor ausente Vai morrendo de saudade Perto de Ti Perto de Ti Vai morrendo de saudade Vai morrendo de saudade